Tá falado de coisa boa também São João aqui na Paraíba. Vamos para Campina Grande? Rapaz, quem já foi lá sabe do que eu tô falando. É um dos lugares mais bonitos de Campina Grande e eu vou mais adiante, do Brasil. A nossa vila queridinha, Sítio São João, que reúne aí dança, música e muita cultura, muita vida aí em todos os espaços da nossa vila. Aí a gente pegou, colocou Charles para ir lá viajar para Campina, conhecer, se encantar e compartilhar com a gente a partir de agora na reportagem. Um pedacinho do sertão dentro de Campina Grande. A pequena vila cenográfica Sítio São João é um verdadeiro resgate de época. Experiência que Danusca veio curtir em família. É uma emoção muito grande, é uma emoção muito grande porque a gente foi privado disso por um bom tempo e a gente olhar para o céu assim e dizer graças a Deus que a gente está vivendo esse momento. Então, a sensação é de gratidão. Ela está com dois anos e meio agora e não viu nada disso aqui. Então, ela está vendo o que é o São João em 2022. E a sensação de caminhar pela vila é como se a gente pudesse voltar no tempo, voltar ao passado. Dá só uma olhada na arquitetura da casinha, bem estilo sertão. E ali do outro lado, a gente vai conhecer agora uma bodega, a bodega do seu Quincó. A gente está chegando aqui, quem vai receber a gente não é o Sr. Quincó, mas é o Sr. João, que sabe tudo desse local. De quantos anos, Sr. João? 100 anos, 120, 150, isso seria hoje a loja de conveniência. O mercadinho, o hipermercado, o atacadão. Não existia esse tipo de casas para atender o público. Eram essas bodeguinhas, depósito de mangaio, armazém de secos e molhados, estivas ou cereais. Mas a peculiaridade dessa bodeguinha, que vocês estão vendo, que também é chamada em outras regiões de vendas, é que aqui você comprava desde a espoleta, a pólvora e o chumbo para carregar espingarda de soca para a caça, passando por todo tipo de alimento, hortifruti branjeiro, raízes, bebida de toda qualidade, carnes de todos os tipos, mas aí passando por produtos de beleza e até medicamentos. Seguindo nosso passeio, nessa ponte sobre o pequeno lago, os gizeres na placa anunciam o que pode ser o início de um novo casamento. Você está no meio do caminho, será que a gente está empatando aqui seu possível novo casamento? Será? Isso, Maria. Acho que essa entrevista vai dar problema. Vem cá, que tipo de qualidade não pode faltar num relacionamento amoroso? Respeito. Respeito é a peça fundamental de tudo. Companheirismo e respeito, com certeza. E amor, né? Lógico. Nesta parte da vila, a produção de farinha é manual, torrada na hora. Este ano, outro atrativo à parte é o Museu Vivo, com répteis que habitam a região da Caatinga. Na feirinha, o talento e criatividade dos artesãos locais. No coração da vila, a Igrejinha de São João, bem no estilo de interior. A vila funciona de quarta a domingo, no bairro Dinamérica, em Campina Grande. Ave Maria, como o Charles disse, viu? É uma viagem no tempo. Para quem é do interior, vai viajar mesmo, vai rever aí os utensílios do sítio, aquele clima. Olha aí, o fogão à lenha de verdade funcionando. Ainda tem música, tem muita coisa para passear com as crianças. É realmente maravilhoso. Se você ainda não conhece, eu recomendo. Faça aí esse grande passeio cultural e prestigie a nossa Vila Sítio do São João, lá em Campina Grande, viu? 12h41. Vou continuar em Campina Grande, tá?